Oi pessoal, estou aqui com mais um vlogzinho de produção para mostrar esse lindo tapete que eu estou fazendo. É o tapete oval charmoso, depois eu falo para vocês o canal que eu tirei ele, tá pessoal? Eu vou deixar na descrição do vídeo, gente, ele é muito lindo. Eu já fiz um e estou no segundo já, quando eu finalizar esse daqui, eu venho mostrar para vocês o resultado. Mostro os dois para vocês, o outro eu vou deixar maior e esse aqui eu vou deixar menor, estou com medo da linha não dar, gente, mas eu creio que dá, né? Porque essa linha aqui eu já fiz dois tapetes que eu já mostrei aqui no vlogzinho anterior e estou fazendo mais dois. E os quatro tapetes que eu estou fazendo são bem grandes. Então é isso, pessoal. Quando eu finalizar esse aqui, eu volto mostrando o resultado e mostrando para vocês também. Eu vou dar um jeito de pesar ele e vou falar o tamanho que ficou, tá gente? Então, bora terminar o tapete para vir mostrar aqui para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para quando eu postar mais vídeos, você receber as notificações e vir conferir o que eu ando fazendo, tá? Então é isso, vamos lá terminar para vir mostrar para vocês. Fui. Bom, pessoal, já vou fazer aqui o bico, já finalizei aqui, falta agora só o bico, posso colocar o bico. E quando eu fazer o bico, eu retorno aqui para mostrar para vocês como ficou, tá? Bom, pessoal, e esse foi o resultadozinho dos tapetes charmoso oval. Fiz dois tapetes charmoso oval. E é isso. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like, comente e compartilhe se puder. Os tapetes saíram, ficaram na medida de 85 cm. Tchau, fui. Até a próxima. Tchau, tchau.